Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Eu achei sem procurar, visciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beija, 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 não beija mais Tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beija, 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 não beija mais Tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Eu beijaria mesmo a boca todo dia Eu não dei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, visciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beija, 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 não beija mais Tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beija, 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 não beija mais Tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem beija, beija, não beija, não beija mais Tem o amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem beija, beija, não beija mais A mesma boca todo dia Quem beija, beija, não beija mais Vale a pena com essa saudade Será que compensa eu? Mas a minha rotina de caça só Pra esperar em casa E fazer vários dados Já tá meio cambiandado Se parar em prejuízo é de uma noite ou outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Com brincadinhas, né? Já tá meio cambiandado Se parar em prejuízo é de uma noite ou outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Com brincadeira, né? Vale a pena gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu morrer mais tarde Vale a pena doer pra te saudade Será que compensa eu? Largar minha rotina de cachaça Pra esperar em casa Pra esperar em casa E fazer vários dados Vem meu fundão! Já tá meio cambiandado Se parar em prejuízo é de uma noite ou outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Com brincadeira, né? Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Com brincadeira, né? Não! 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 Fico aqui imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor Parabéns a você Obrigado por ter honra Esse amor falso E parabéns a você Que me fez entender Que minha praixa não é você não Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu contei Me peguei Meu coração e você machucou Eu te do meu lado Fico aqui imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns a você Que me fez entender Que minha praixa não é você não Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns a você Que me fez entender Que minha praixa não é você não Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns a você Que me fez entender Que minha praixa não é você não Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Bom demais, Julio Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou Com o coração Calejado Morri de medo De se machucar Coração Calejado Pra se entregar De novo tem que escutar Que você vai me amar Com força E a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser Se esqueci Se me quer mesmo Pra você Promete Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou Com o coração Calejado Morri de medo De se machucar Coração Calejado Pra se entregar De novo tem que escutar Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser Assim Se esqueci Se me quer mesmo Pra você Se esqueci Se me quer mesmo Pra você Que a nossa saudade Vai ser louca Que não for pra ser Se esqueci Se esqueci Se esqueci Se me quer mesmo Se esqueci Se esqueci Se esqueci Se me quer mesmo Pra você Um gronete Obrigado É, agora tá com o tempo Pra me escutar Agora disse Eu quero ouvir vocês A mala é falsa Amor A mala é falsa Agora deixa A mala é falsa Mata me aceito De fazer Amor A mala é falsa Amor Embora o choro Embora A mala é falsa Agora deixa A mala é falsa Mata me aceito De fazer Amor Amor A mala é falsa A mala é falsa A mala é falsa Amor A mala é falsa Amor A mala é falsa 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 Amor Amor A mala é falsa Amor Tropeça no sofá A mala é falsa 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 E tá doido Que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é doido Te perder, amor É o quê? Eu vou Eu vou Tá doido Que eu vou Isso não é doido Te perder, amor Eu vou Me acolhendo O mesmo Me acabou Tá doido que eu vou Mais alto, vai Perdoe de te perder, amor É o que me diz aí E tá doido que eu vou Fazer propaganda de você É pavor É minha, cuido mesmo, pronto e acabou Muito obrigado Agora pra gente ficar mais agradecido Nesse climinha de chuva O tempo tá bom É mais amor Muito mais amor, muito, muito mais amor Faz um pouco tempo que prometo eu vejo Não sei, mas eu não nego que eu tô com medo É que acontece como da última vez Me entrega, te amo Cê foge sobre Deu tempo e devagar, daí cê vem pra cima Danço uma mensagem, olha você Vindo na esquina Na minha intimidade você foi entrando Meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração Da sua intenção Se é só fogo de palha Se é só fogo de palha, qualquer boca paga Eu procuraria me parar Eu procuraria dispara Deu tempo e te entregar meu coração Eu prefiro saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for do lado e a gente vai Para na minha cama, até dizer que eu Mais amor, mais ou mais amor, muito mais Fala na minha cama, até dizer que eu Mais amor e menos não Mas antes de te entregar meu coração Da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for do lado e a gente vai Para na minha cama, até dizer que eu Mais amor, menos não Para na minha cama, até dizer que eu Mais amor, menos não Mais amor, menos não Então tá, fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois cada um pra um lado Você me esquece e eu esqueço você A gente promete, mas o coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir E a história será de novo final Eu quero ouvir geral E longe um do outro Diz! O coração pede socorro E a boca pede o outro salão de marcar A gente não se assume não Mas também não se larga não Um dia dá paz no outro E a boca pede o outro salão de marcar E a boca pede o outro salão de marcar E a noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não Um dia dá paz no outro Não me parece piada Só me avisar De nós dois Vai! 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 Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho Olha o passinho O fico do Michelzinho Se liga Alô seu hit, Lara Ferreira Juliano Tchula Então tá, fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois da cara Vai cair aqui, velho Eu encerço você Pra gente Coração nunca deixa com pena O beijo é bom e abraço A história Se liga É de novo E não A gente não é novo Não é de novo Coração mexe Socorro, socorro E a boca pede o outro Na noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não No dia da pauta E a boca pede o outro E a boca pede o gostoso Pede, 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 pede A gente não se assume não Mas também não se larga não O dinheiro amarelo E a boca pede o outro Até parece piada Só tem a brisa De nós dois Danielson Eu parcelo, aceito até cheque Traz com o meu escritório numa terra sem cep Eu e você, duas passagens de vida Vai ser tipo assim, ó Tipo vida boa Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Mas meu plano era juntar dinheiro Aposentar mais cedo, daí o segredo Tô abrindo mão de tudo e pra nós dois eu quero Um lugarzinho violência a zero Dormir de porta aberta e passear sem medo Perigo por lá, só eu, ladrão de beijo E aí, se tem bem ou não Vai ser asfalto ou estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu parcelo, eu parcelo, aceito até cheque Traz com o meu escritório numa terra sem cep Eu e você, duas passagens de vida Vai ser tipo assim, tipo vida Eu tô vendendo tudo Eu parcelo, eu parcelo, aceito até cheque Traz com o meu escritório numa terra sem cep Eu e você, duas passagens de vida Vai ser tipo assim, tipo vida Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Mas meu plano era juntar dinheiro Aposentar mais cedo, daí o segredo Tô abrindo mão de tudo e pra nós dois eu quero Um lugarzinho, um lugarzinho, um milhão de sincero Tome de porta aberta e passear sem medo Perigo por lá, só eu, ladrão de beijo E aí, se tem bem ou não Vai ser asfalto ou estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu parcelo, eu parcelo, aceito até cheque Troco o meu escritório numa terra sem cep Eu e você, duas passagens de vida Vai ser tipo assim, tipo quê? Eu tô vendendo tudo Eu parcelo, eu parcelo, aceito até cheque Troco o meu escritório numa terra sem cep Eu e você, duas passagens de vida Vai ser tipo assim, tipo vida Te cuidar Te cuidar Te cuidar Obrigado, gente Valeu, Brasilia! Todo mundo tem Você tem, você tem, você tem, tem Você também tem que eu sei Aquela pessoa Não adianta negar Nega não Que tem passe Carta branca na sua vida Quero ouvir vocês Mais alto, mais alto Todo mundo tem Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Toda na sua vida Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Não precisa Dia e nem hora Pra chegar Na ponta do meu coração Já tem seu nome Já tem seu nome Diz 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 O meu coração já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa te aguentar Pra chegar na portaria O meu coração já tem seu nome Pode entrar 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 Relembrando os dois clichês Aqui ó Alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama que o nosso mundo Que o telefone não atende mais E pra você agora a tua faz Se é verdade que você não quer Responda Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é soquinha E chora de emoção na área do prazer Por será que você não acha que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Joga a vozinha lá em cima, vá Dá o chapéu Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me apedreja Se deita em minha cama Depois que difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Trintão, hein, Evelyn Hoje, hein Já cansei de avisar Pro meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor, quando é demais É um campeonato Se explodir uma vez Coração sai machucado O amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso É que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Te cuidar com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuidar com essa paixão O amor é lindo e gostoso Só que era amor, coração apaixonado Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim Um cara esperto, fechado no meu canto Eu só vivia assim, sempre sozinho Entre uma boca e outra, uma das em outra Em toda madrugada, nessa vida no outro Quem passou bem na cabeça, o primeiro refraço a vocês Eu esbarrei no seu olhar Eu esbarrei no seu beijo, golei no seu rosto Eu quei minha língua Quando a bolha do peixe, o golei no seu gosto Eu quei minha língua Pensa, explica, como é que a gente fica? Como, como, como? Eu esbarrei no seu olhar Provencei no seu beijo, golei no seu gosto Eu quei minha língua Foi na porta do queixo, me acertou, digitada Eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica? Pensa, explica, como é que a gente fica? Entre uma boca e outra, uma das em outra Em toda madrugada, nessa vida no outro Quem passou bem na cabeça, me apaixonou na cara Eu esbarrei no seu olhar Eu esbarrei no seu beijo, golei no seu gosto Eu quei minha língua Foi na porta do queixo, me acertou, digitada Eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica? Eu esbarrei no seu olhar Eu quei minha língua Foi na porta do queixo, me acertou, digitada Eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica? Pensa, explica, como é que a gente fica? Pensa, explica, como é que a gente fica? Pensa, explica, vai, Brasília 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 Você vai lindar dentro dela Você vai lindar dentro dela Você vai lindar dentro dela Boa oito luz Desliga mais em ser o que ela sempre quis Vai nascer na feliz Aquela menina sentada ali Vou mandar desconferida tanto sentir Eu já vou lindir naquela mulher Sei que agora ela deve estar ao meu lado Tão sem graça Vendo o presente e o passado Pensando em um assunto Ela já sabe qual é Que sempre vou lindar dentro dela Se ela tem sem cará com ti Vá se ela feliz Vá se ela feliz Vá se ela feliz Vá se ela feliz Ela gosta que repare no cabelo dela Foi muito feliz Vá se ela 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 feliz Tão feliz Vá se ela feliz Vá se ela feliz Vá se ela feliz Não sabe nem hoping Obrigado, Brasileira Henrique e Juliano na praia Não chore mais Eu trouxe o fim da sua dor Não pode Eu sou o sol Cerrando a chuva No seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, que a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, que a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Eu sou o sol Eu sou o sol Calma, que a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, que a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, que a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, que a sua insegurança não te leva a nada Obrigado Esse é o Zé Neto, o Zé Neto, o nariz de espigada Segura! Bora Brasília, vem, vem! Meu orgulho caiu quando sobe o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o botão de arrastar O chifre no assalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração tem que perder De novo eu fecho a nesse mar A fogar da saudade No querogê Lodeja nesse papo Abraçando as garrafas Lodeja nesse papo Lodeja nesse papo Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Lodeja nesse papo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse descapada Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Lodeja o sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A fata de você Vem vida não adereza Oh, 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 oh Vou tentar apagar fogo com a zuleira Oh, 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 oh A fata de você Vem vida não adereza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com a zuleira Aí não vai não, meu filho Aí tem jeito não, criança Bora de Henrique e Juliano, vamos? Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de roda Não passa Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Sobre este eu ter É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Marca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração Mas quando o coração Não me enxergar Mas quando o coração Eu quero ver trocar de saudade Eu quero ver então Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se vai poder trocar de saudade Não me enxergar Não me enxergar Eu quero ver então Você é só de sábado, pois é Eu já tô me preparando Enquanto você tá aí, eu tô voltando E todo esse caminho, esse recorde Se eu não me engano agora, vai me derraçar O segundo passo é não me entender O terceiro é sem entender Se o que dói me doer sem você Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar a gente pra outra hora E quando se der prova já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der prova já passou Quando olhar pra trás já foi embora Cinco dias, uma hora e dez minutos Se eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto os dedos Todos os veículos Se eu não te vejo A sala de acumulando, acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou E já pensou A TV no volume mais alto A gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O que é que cê tá esperando O que é que cê tá esperando Você toca ela aí Bora Chama 5KM Alô galera, obrigado Tô no Multishow Vamos junto Brasília Vem, vem Vem, vem Doente de saudade Me deu pra pra viver Por conta das horas São dois dias, sente-me Chato pra entender Que você me faz falta E pra chegar até você Eu já decorei São 5KM, 7 sinais 20 esquinas, 2 hospitais Sete andares São duas portas Todo o seu quarto Olha agora Olha agora Vem, 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 vem Desliga esse abajur Que o show não precisa A luz Ação não deixa e a sustência A história é sua O filme é só pra não dar desculpa O filme é só pra não dar desculpa O filme é só pra não dar desculpa A gente pausa, volta e continua E pra chegar até você Eu já decorei O filme é só pra não dar desculpa 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 A gente pausa, volta e continua A gente pausa, volta e continua O filme é só pra não dar desculpa E só pra não dar desculpa É só pra não dar desculpa Duas décadas Obrigado.